Pra não dizer que eu não falei do ódio Digo que isso daí não me faz bem Então eu excluí do que minha alma contém Ainda sinto nojo, sinto pena, raiva de alguém Mas sei que meu jeito, meu mal, meu defeito Fazer com que alguém cita isso por mim também Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar Fechei meu peito e passei sete anos sem chorar Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar Então me entreguei, me calei, me entreguei Chorei por sete horas sem parar Hoje o que eu quero é só sorrir Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir Então fala aí pra vaca, ataca quem lutar por ti Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir E se diz Rashid eu digo e só Nós sabemos o que o nosso coração diz que é melhor Cada um escuta a voz de Deus de um jeito Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito Então faça você já que tu és tão perfeito Vejo que falta disciplina Os mal criado a vida ensina Coleciono parceiros na caminhada Inimigos não coleciono, não me relaciono, não me emociono Por eles não sinto nada Digo obrigado ao meu senhor por ser quem sou Por conhecer quem conheci Ter amado quem me amou Por ter vivido o que vivi E sim, obrigado senhor por ter mais gente por mim Do que contra mim Ninguém pagou minhas contas Ninguém enxugou minhas lágrimas Ninguém viveu minha vida Ninguém escreveu minhas páginas Deus nos deu boca sim Pra comer, pra falar Mas ele não deu só a boca A bosta sai de outro lugar Meu sentimento cresce Cria asas, quer voar Daí escrevo um rap Solto pra alguém escutar Agrada alguns Naturalmente outros vão detestar Mas eu faço por mim Errado é se eu mudar pra te agradar E você, tem orgulho de ter feito essa batida aí também? Muito orgulho, muito orgulho Isso é foda Ah Ah E pra não dizer que eu não falei do ódio Digo pra que falar Falar sobre o demônio É igual um convite pra ele entrar Já vi espíritos Por mais que ninguém acredite E o meu palpite É de cantos vivos Existe muito mais maldade Por isso é preciso que evite Política agende mais Promessas de um mundo melhor Mal ensino a escrever Dizem que eu basta Que saber tá burrada de cor Limitar o menor Cheio Sanches pro menino vira doutor Mas sou eu bastante pra ele ir pra rua Na febre do rato De fato tocando o terror Morre um irmão com tiros na rua de trás Me faz pensar mais nisso Esquecer das coisas banais Mundo louco que leva meus manos Vão sumindo ao longo dos anos De onde viemos Pra onde vamos Todos pecamos Por que nos julgamos então? Só quero o meu É um bom rolê com os meus parceiros Pra ver que na vida da gente A gente precisa buscar bem mais que dinheiro Talvez um dia a gente aprenda A dar mais valor pro que nos traz paz Menos valor pro que traz renda Vai lá pra sua fazenda Com as suas cabeças de gado Na sua Mercedes prata Com a sua modelo do lado Pula na piscina com a sua mina Meu chegado Agora acorda Tá na hora de descer do seu busão lotado Meninos virgens de sofrimento na vida Vão peidar Quando o bicho pegar e te apertar Folhas caíram Tempos passaram Muitos mentiram Muitos erraram Mas muitos correram Atrás do prejuízo de cara Então deram a volta Por cima e acertaram As obras serão construídas Aprendi com meu pai que é pedreiro E eu brincava com o parque A colega e o cimento No barra assistindo o guerreiro Carregava tijolo Só por diversão Outra via o olhar de orgulho Daquele negão Vindo do topial E construindo aqui Muito mais do que tudo Força e coragem Pra minha família Que sangue de rua Da luz da lâmpada E também da luz da lua Pra quem se identifica Mostra pros amigos E pode dizer que essa é sua Falou Já tive ódio demais Hoje eu só busco amor E aí Essa é incrível Bay 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 Legenda Adriana Zanotto